O cachorro que já morreu. O cachorro defunto, há meia década, que depois ele clonou nos Estados Unidos, e agora existem quatro cloninhos do Conan. Conan era o nome do cachorro de Milley, tal como Conan ou Bárbaro. Eu nunca consegui descobrir se era alguma alusão a Conan ou Bárbaro, o famoso cómic depois transformado em filme com Arnold Schwarzenegger como protagonista, nos anos 80, mas o fato é que quando Conan faleceu, e Milley era um economista semi-desconhecido, temos que recordar que Milley não era um cara de fama nacional. Se fosse brasileiro, não era o economista consultado pela FIES, por associações financeiras, não. Era um economista de meia tigela. Morava num apartamentinho pequeno, no bairro do Abasto, ali perto do centro de Buenos Aires, e tinha esse cachorro que faleceu, ficou arrasado, e a sua irmã, Karina Milley, que hoje é a secretária-geral da presidência, ou seja, um cargo poderosíssimo, a Karina Milley, que tinha um lado esotérico, o colocou em contato com uma telepata canina, sim, telepata canina... Uma telepata canina. Telepata canina, não telepata felina, é uma telepata canina, especializada em telepatia com cães que foram para o além. Então, colocou em contato com ele, e aí começaram a conversar. E Milley pede conselhos políticos, porque, digamos, se vocês tiveram alguma vez algum cachorro que morreu, e teriam uma oportunidade, via telepatia, de conversar com eles, nesse Wi-Fi esotérico, digamos assim, vocês falariam o quê? Por exemplo, se teve algum cachorro que morreu, ou gato? Tive, tive. Como é que chamava? O Isidoro, era um cachorro. Isidoro, que nome genial, Isidoro. Aliás, Isidoro de Sevilha, sabe que é o patrono da internet. Perfeito. Mas essa é outra história. Bom, Isidoro, o que você falaria para o Isidoro? Eu perguntaria onde ele está. Onde ele está, se ele está bem? Isso, sinto falta dele. Isidoro, estou com saudade de você. Agora, você perguntaria, Isidoro, vou entrevistar o Ariel, o que você me recomenda que eu pergunte? Ou, o dólar está subindo, Isidoro, o que eu faço? Ações da Petrobras, Eletrobras? Exatamente. Você consultaria o Isidoro por isso? Não. Não, acho que não. Eu não consultaria nem a Carlota, nem a Lucrécia, mas as duas Yorkshire defuntas, por qualquer espécie de falta jornalística. Muito obrigado. Então, mas, me lei sim. Me lei consulta. E me lei disse para vários amigos, a um jornalista fenomenal na Argentina, ultra rigoroso, ultra sério, que é o Hugo Alconada Mon, que, bom, no jornalismo, geralmente, a gente tem a regra de checar com três fontes sobre alguma informação. O Alconada Mon checou com 21 fontes, olha só, a seguinte informação, e conferiu em todas, que o me lei disse para vários amigos e vários conhecidos que ele, no passado, foi gladiador no colisão em Roma. O quê? Ele não era gladiador no colisão em Roma, há dois mil anos. Não, mas desculpa, isso o próprio me lei teria sido gladiador, não o Conan, não o cachorro. Não, 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 não. Calma, mas o Conan já entra aqui nessa história. Então, me lei dizia isso, tem o Tati Canino agora, Canino Romano. Então, me lei dizia isso para os amigos que havia sido gladiador no colisão em Roma. Ele não havia sido gladiador na Arena de Verona, que era um colisão menor, nem na Arena de Mérida, na Espanha, que era domínio. Não, era como ser, não vou ser jogador de futebol no Paranapiacaba Futebol Clube, em Paranapiacaba, eu vou ser jogador em qualquer coisa no Maracanã. É mais ou menos assim, então, primeiro, o ego dele. Segundo, que aí ele diz, e aí me deparei com um leão, que era o espírito do futuro Conan. Não, o leão era o... Então, não era o caso de reencarnação, uma pré-encarnação do Conan. Conan, futuro cachorro, mas nesse momento, o leão. E aí aparece, segundo o me lei, ele único, o único é a forma como o me lei se refere a Deus. E aí apareceu Deus, ali no meio do coliseu, e disse aos dois, não se confrontem, vocês se ajudarão no futuro. Isso, maravilhoso. E aí, então, eles não brigaram. Então, o espírito do me lei estava no gladiador, e o espírito do Conan estava no leão. E aí, não briguem, porque vocês vão se encontrar lá na frente. Deus interveio e disse, vocês não vão brigar aí, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco vocês vão ser grandes aliados. E aí, passa um tempo, e nasce me lei, e nasce Conan, o cachorro e simpão. Passam dois mil anos, eles se reencontram e se ajudam mutuamente.